Mas não gosta tanto, assim, de ficar parecendo sempre, né? Mas sempre tá junto. Mas ela é muito unida também, como o seu pai é de vocês. E ela é muito, tipo assim, é que o meu pai é mais palhaço, mais engraçado. Minha mãe já é mais quietinha, é mais a Jaque, minha irmã. Qual a história mais engraçada que vocês têm, assim, como irmãs, que vocês já passaram? Eu tenho uma. A gente já compartilha com o perto de tanto, eu tenho uma. Você vai contar do pão do cachorro. E eu vou contar o dia que a gente tá gravando o vídeo com as algemas na mão. Ah, pode contar. A gente tava gravando aqueles vídeos de 24 horas algemadas das irmãs. Pegou a gema, botou aqui. Pegou aqui, botou aqui. E a Jaque do outro lado. Só que eu ficava toda hora irritando elas pra ter conteúdo no vídeo, né? Não, 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 não. Aí teve uma hora que a Jaque pegou a mão dela. Minha mãe tava junto. Ela abaixou a mão pra baixo. Caiu todas as irmãs junto no vídeo. Minha mãe caiu por cima da gente. Não, começaram a se bater. A gente começou a se bater, algemada. Não, e as quatro algemadas. Tipo assim, imagina a rabia. O sufoco. E eu ainda fui lá no ombro da Jaque mordi a Jaque. Ela deu uma mordida. Porque a Pamela caiu e a Jaque começou a bater nela. Aí pra eu parar de quem ainda, eu fui lá e mordi o ombro da Jaque. Assim, ela forrou junto. E eu só no cantinho ali. Cara, foi uma confusão. E agora conta do ponto cachorro que essa é engraçada demais. Ai, qual que eu saí? Você saiu escondida do meu pai, vai. Conta o seu short direito. Foi, ó. Ah, não, mas isso faz muito tempo. A escolta, isso é engraçado. Que pra eu sair... Tipo assim, eu queria ir pra uma festa, né? Na época de escola. Sabe aquelas festas de faculdade lá? Aí... Só que aí eu não contei pro meu pai. Isso é escondido. E aí eu pulei a minha janela. E a gente tinha duas cachorrinhas na época, né? Aí elas latiam muito. Aí pro meu pai não escutar, eu peguei um pão, assim, com queijo e presunto. Eu joguei na grama. Isso aí corre. Já era. Isso aí corre. Não, mas assim... Nossa, esse dia foi loucura. Porque se elas latem, meu pai acorda na hora. É, o pai acorda pra ver. Porque tem alguma coisa no quintal. Joga com medo. Ela jogou o pão com as cachorras. Sem corrente. Foi sem morar. As cachorras até dispersaram. Esse dia foi tenso, velho. Esse dia foi doido. E também, teve um outro dia que a Adriana estava escondida, que ela montou a cama e montou os travesseiros. Gente, a gente foi lá no quarto da Adélia. A Adélia não tava lá. Tava só os travesseiros. E você sabe que pra eu acobertar ela, eu acobertei ela nessa. Meu Deus do céu. Vocês ajudam muito, tipo uma fez merda aí. Defende a outra. Deixa eu contar outra história também, que elas estavam... Meu pai já sabe dessa, né? Eu vou já saber. Ele descobrindo agora, lá na casa de vocês. Suai. Tá sabendo agora, né? A gente... Caso de família. Essa foi o auge, tá? Foi o auge. E a gente, sabe a época de festa de 15 anos? A gente era dessa época. A gente tinha 15 anos. Meu pai era muito cabeça de gente velha. A gente tinha que voltar 10 horas da noite pra casa. Aham. A gente não podia passar de 10 horas. A gente chegava na festa 9 da noite, 10 horas tinha que estar em casa. Sabe que a minha tia era assim também? Minha tia e minha mãe me educaram assim. Muito. Mas a gente ficava muito triste, porque a gente gostava de estar com nossas amigas. Meu pai não deixava. É, agora tá de boa. Mas enfim, aí a gente foi... A gente ia pra festa de 15, só que elas duas, elas iam pra outro lugar. A gente namorava. É. A gente namorava. Escondido ainda, né? Aí elas iam pro churrasco. E elas me deixaram lá, e de lá elas foram pro churrasco. Só que não sei que doida, a doida que deu o meu pai... O pai é muito sensitivo. Ele começou a ligar... Ele nunca ligava. Começou a ligar pra Jaque e falou assim, ó, cadê a Adriele? E elas estavam no churrasco. Ela, não, não, que não sei o que. A Adriele? Ela tá lá no lago. Da festa. No lago da festa. E a gente tava em outro lugar já. A gente tava na casa dos nossos namorados. O quê, meu pai? Eu quero falar com ela agora. Coloca o telefone pra falar com ela agora, que não sei o que. E elas saindo. Escondido. Correndo. Saiu. 15 minutos no churrasco, saiu correndo pra ir pro negócio. Aí foi. Chegou lá, meu pai. Entra no carro todas e vambora. Não, chegou. Chegou a tempo. Consegou a tempo. Chegou a tempo. Cara, mas é surreal. Juro, tanta coisa que a gente já viveu. É muita coisa. É impressionante. E vocês se protegem, né? Sempre. É bom saber quando alguém tiver contra vocês, vocês vão ter sempre uma outra, né? A gente fofoca demais. Fofoca é todo dia, todo segundo. Demais. O tempo todo. A gente tava viajando agora em Dubai e saiu as fofocas. O povo da internet, a gente fofoca junto lá. É muito engraçado. Tchau, tchau.